Cuca, diante de um jogo tão importante na quarta-feira, fica até difícil algum questionamento em relação ao jogo contra o Criciúma hoje, uma vitória também importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro. O Alexandre disse que durante os momentos que antecederam a partida, conversou com os jogadores e falou que hoje era importante vencer e não jogar bem. Para a quarta-feira também é uma questão importante, vencer, independentemente de jogar bem ou não, mas a questão do saldo de gols, como trabalhar isso com os jogadores para que o Atlético saia para a final da Libertadores aqui da quarta-feira? Bem, primeiro eu vi que a gente jogou um grande jogo hoje, jogamos muito bem, tivemos paciência, tivemos qualidade para tocar bem a bola, tivemos pegada, passamos quase sempre a linha da bola, jogamos com velocidade, fizemos três gols, criamos mais uma, no mínimo uma dúzia de chances, porque tivemos muita movimentação, fizemos muitas diagonais que a gente trabalha bastante, duas delas refletiram em gol e jogamos contra uma equipe ajustadinha, certinha, bem treinada, perigosa no jogo aéreo, com jogadores importantes que jogam, já jogaram em times importantes e hoje jogam em uma grande equipe também que montou o Criciúma. Então nós saímos na frente, tomamos um a um, na chance que eles tiveram no primeiro tempo e no segundo tempo nós logo fizemos o segundo gol num time que não tem um conjunto em entrosamento, e a gente conseguiu hoje num jogo de campeonato brasileiro lançar três meninos, isso é muito bom, é gostoso, eles já pegaram esse gostinho do profissionalismo, da torcida, um deles fazer gol, o outro menino marcar os jogadores importantes, o Lucas entrar com a qualidade que deu, então eu acho que num geral, deixando o pessoal preservado para o jogo, não correr risco de alguém machucar, e jogando bem como a gente jogou, foi um domingo muito bem conduzido e agora a gente tem que conduzir bem a segunda, terça e principalmente a quarta-feira. Cuca, gostaria que você falasse sobre o papel do Guilherme hoje, jogador que deu duas assistências, participou ativamente do jogo, também sendo fundamental nesse resultado. Então, o Guilherme é um jogador que às vezes ele tem na cabeça dele que ele é segundo atacante e pronto. E hoje, no futebol, hoje, o jogador não pode ser isso, ele tem que ser um cara versátil, com a qualidade que ele tem, ele não pode ser um segundo atacante, ele pode ser às vezes um segundo atacante, mas para ele vir de trás, pelo que a gente analisa, é melhor do que ele ficar lá de costa. Então, por que ele deu duas assistências? Porque ele veio de trás e é inteligentíssimo, tem uma qualidade enorme, erra mais do que os outros, porque é o cara que arrisca mais do que os outros, né? O passe dele, quando sai, vai pegar alguém em condição de gol. Então, a gente tem trabalhado, conversado bem com ele, ele tem se dedicado também, muito, e o mérito é dele de ter feito um grande jogo. Cuca, a concentração começa hoje para o jogo de quarta-feira. Os jogadores aí que atuaram na partida de hoje, você falou que pode pintar alguma surpresa na quarta, algum desses meninos que você lançou ou alguma outra coisa? Não, isso eu falar não é mais surpresa, né? Então, vamos deixar quietinho, quarta, concentração é hoje, tamanho é a importância do jogo. Por que concentrar hoje? Para cuidar bem a alimentação, o repouso, estar juntinho, conversar bastante, ter muita fé que as coisas vão sair bem na quarta-feira. É difícil, a vantagem é deles e grande, mas nós temos uma vantagem grande que é jogar do lado do nosso torcedor. É muito bom estar aqui, jogar aqui, o pessoal que não jogou hoje, treinou de manhã, fez treino forte, então estamos conduzindo certinho as coisas, Deus abençoe que quarta-feira dê certo, né? Apesar da dificuldade, nós temos a nossa chance. Você falou em conduzir com certas coisas, a gente está sentindo desde que a delegação voltou. O pessoal está muito concentrado nesse jogo, até nem muito do Criciúma de hoje, acabou ouvindo uma vitória importante, o atleta saiu da zona de rebaixamento, usando o time reserva, enfim, o agito, a concentração hoje, está tudo focado para esse jogo. Está tudo focado, o torcedor também, hoje já clamou por quarta-feira, já gritou que acredita e vai ser assim, vai ser um jogo importantíssimo para nós, que nós vamos ter que ter um pouco de tudo, de calma, de tranquilidade e ter muito futebol. Isso que a gente tem que fazer, jogar muita bola, que o time deles é bom. O Cuca, como fica difícil não falar a respeito de quarta-feira, no treino desses últimos dias, uma televisão acabou pegando uma conversa do Bernard com o Marcos Rocha, falando a respeito de futuro, o torcedor fica com uma interrogação se o foco dele está 100% no clube. Queria saber se você pretende ter uma conversa com ele a respeito desse momento tão decisivo que o Atlético vai viver. É, uma TV pegou, lógico, os guris estão correndo ao redor do campo, dois meninos, o Marcos Rocha e o Bernard, e eles estão conversando. Esse microfone aqui, esse não, mas esses de vocês aí é um canhão, só que ao invés de atirar, ele puxa, escuta tudo, nunca vi. E o Bernard falou que está focado na Copa do Mundo de 2014, que ele não espera ir para um time cheio de dinheiro, um guri humilde, e lógico que ele está certo, ele só vai para a Copa do Mundo de 2014 via Atlético, e só vai ser vendido lá para um time, ou de pouco ou de muito dinheiro, via Atlético. E foi isso que ele falou, nada demais, então está super focado, está com uma vontade enorme de ajudar, como todos os outros estão. Então eu achei uma conversa tão natural, tão pura assim, porque o torcedor não pode pegar bronca dele por causa disso, de forma alguma. Cuca, além da torcida que veio prestigiar o Galo aqui hoje, um jogo de brasileiro com o time reserva do Atlético, várias faixas de incentivo para o jogo de quarta-feira. E aí o torcedor, no intervalo, eu percebi que te entregou um papel, uma carta, um bilhete. Você chegou a ler isso aí? Não li ainda. Está aqui. Vamos ler agora aqui. Mentira. Vou guardar, agora vou lá para casa, tomar um vinhozinho tranquilo com a patroa que está aí, aí vou ler isso aqui, vamos pegar todos os fluidos positivos para a quarta-feira. Cuca, estou aqui, do seu lado esquerdo aqui. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, o Michel teve a oportunidade hoje de ficar 90 minutos em campo. Eu gostaria que você fizesse a análise da partida do Michel. Foi bem. Você vê um jogador que está há tanto tempo aí e não jogou tantas partidas, jogou três ou quatro, entra num jogo desse, se ele for mal, ele é avaliado pelo que ele fez. Então, o que eu falei com eles agora na oração? Se eles entram hoje e vão mal, pronto, não serve. Futebol é assim. E eles estão bem treinados, são profissionais, se cuidam, têm um bom ambiente. Hoje foram chamados, responderam como os titulares. Jogaram muito bem. Fizeram jogada ensaiada, defensiva, ofensiva, fizeram diagonal, tocaram a bola, marcaram bem, diminuíram o espaço. Então, é isso que a gente pleiteia, é ter um elenco bom. E a gente está contente. Foi hoje o Michel, foi o Júnior César, que sempre entra bem, o Hever, que infelizmente ainda tem mais uma partida a cumprir. Então, o Alexandre, o Guilherme, enfim, o Berola, saiu por uma necessidade física. Então, no geral, eu achei que o Michel foi muito bem. O Cuca, eu queria saber se essa camisa que você está usando, ela foi proposital hoje para tentar incentivar até mais o torcedor com a inscrição do Yes Weekend, que seria Sim, Nós Podemos, né? É, mas essa camisa, ela diz tudo, né? Sim, Nós Podemos. Agora, nós temos que, junto, dizer Sim, Nós Podemos, Sim, Nós Queremos, Sim, Nós Conseguimos, Sim, Nós nos dedicamos, nos entregamos de corpo e alma, com inteligência, jogar uma partida bem jogada, como na maioria das vezes a gente joga aqui. Dá o nosso máximo, né? E quarta-feira, lá por meia-noite, a gente vai saber se seguiu em frente ou não. Deus abençoe que sim. Cuca, quarta-feira o cenário vai ser esse mesmo aqui, os protagonistas diferentes e a atmosfera também, né? O que você está esperando? Já está bastante ansioso para esse jogo? Não, estou tranquilo. Temos ainda dois dias para trabalhar e trabalhar a parte tática, algumas coisas que a gente tem que fazer. Lógico que lá, como a gente joga com o Ronaldinho, o Jô, o Bernard, o Tardelli, e eles jogam em casa, eles vêm para cima. Então, automaticamente, os meninos que jogam na frente, eles têm que dar uma mão atrás. O Tardelli ficou muito atrás, o Bernard ficou muito atrás. Nós não tivemos força de saída com eles, né? Não porque você planeja, vamos ficar atrás, automaticamente, os caras vêm, você está jogando fora de casa, com 40 mil, aquele caldeirão que foi, você se defende aqui, não. Aqui, se eles passarem os laterais e forem dentro, nós vamos ter a proteção maior e vamos ter eles mais soltos à frente para jogar. Então, nós vamos fazer tudo certinho, de hoje até a quarta, para trabalhar bem. O Luan acabou saindo machucado da partida e acaba sendo um décimo segundo jogador seu. Não é nada, não é nada. Agora já deu um apertãozinho no tornozeiro dele para ver se estava com muita dor. Não está, não. Já está inteiro. Ô, Cuca, depois de perder o jogo lá na Argentina, como é que você vê a reação do torcedor atleticano? É aquela que você esperava? É melhor do que você esperava? É melhor do que eu esperava. É melhor. Até pela necessidade que eles têm, que nós temos, que é muito grande. A gente comparou outro dia a que o Corinthians tinha, e hoje já não tem mais. E agora é a nossa vez. Nós saímos em desvantagem, estamos num prejuízo, numa dificuldade grande, mas a gente tem uma chance. Nós jogamos em casa para fazer dois gols e não tomar e levar para os pênaltis. Ou fazer três e classificar direto. Esse time do Nils é diferente do Boca, é diferente do Vélez. Eles não são um time que fica lá atrás, catimbando e se defendendo ali e jogam. Então, quarta-feira vai ser um jogo de adrenalina pura, de emoção pura, e que a gente vai ter que dosar tudo muito bem dosadinho para seguir adiante. Cuca, nós sabemos que alguns atletas desses que venceram o Criciúma não estarão em campo. Mas em termos de grupo, qual a vantagem que o grupo leva neste momento com essa vitória? O que isso traz de positivo para esse jogo tão decisivo quarta-feira? Você vencer sempre é bom, atrai fluidos positivos e jogar bem é tão bom quanto vencer. Nós jogamos bem e vencemos hoje, com um time muito mexido, mas que eles estão bem trabalhados. Eles trabalham bem, se cuidam e hoje mostraram que têm condições de ser titulares, todos eles. Os meninos do Júnior que entraram, os outros que são tidos como quase que titulares. E o pessoal que não participou do jogo hoje, por você não correr um risco de lesão, treinou de manhã. Treinou um treino firme, forte. Esse sol forte que estava hoje. Começa a concentração hoje à noite, para todos. E eles vão estar bem focados, no máximo, porque é o jogo mais importante, sem dúvida nenhuma, de muitos anos do Atlético. É esse de quarta-feira. E o que pode pesar mais? O lado técnico, o tático ou o emocional? Tudo. Tático, técnico. Lá, a gente defendeu muito, passamos muito atrás, principalmente o Tardelli, o Bernard. Ficamos muito atrás pelo lado do campo e ficamos sem força para atacar. É natural, porque o adversário veio para cima e eles, até por uma questão de ajudar, ficaram sem essa força. Aqui é diferente. Aqui, se eles vêm, a gente tem um sistema de contenção melhor, uma proteção, uma cobertura aqui ou ali, para deixar eles com mais força para o ataque. Então, nós vamos trabalhar bem isso segunda e terça, para quarta-feira fazer um grande jogo. Cuca, você brincou que a patroa está aqui. É um apoio fundamental no momento, talvez um dos mais importantes da sua carreira. É, é fundamental. A família está junto, as meninas vêm também. As meninas são as filhas, né? Vem também. Todo mundo está acreditando junto.